Gente, eu tive que vir fazer, parar meu serviço pra vir aqui gravar esse vídeo ligeiro uma vez, né? Vou ler um fio, ah, mas daí tinha que fazer um vídeo, porque eu fiquei nervosa! Nervosa! Eu vim abafando com vocês, vocês abafaram! Gente, até quando essas pessoas vão levar essa história de coronavírus na brincadeira? Até quando? Eu tava ali vendo as notícias, escutando os jornais juntamente com o meu serviço, já? Onde é, musma, se é, já? Se acabou, é, já? Mas o que é essa gente que não sabe, não entendeu, tem que ficar em casa? O que vocês estão fazendo na rua? Que não seja necessário de uma pessoa só por família sair pra comprar as coisas que precisa pra sobreviver, embora isso não ficaram as farrausas, ficar em casa? O que vocês estão fazendo na praia? Gente, quando eu vi essa gente, eu vi na notícia, com as suas pequeninas na praia, dá vontade de pegar o vô da lenda, e sair assim, ó. Pra casa! Vão pra casa! O que vocês estão fazendo na praia? Pegar com o bote, leva assim, ó. Já pra casa! Tá nas tuas mãos, tá na mão da gente! Se conscientizar e cuidar um pouco! Não é férias! Não é férias! Não é pra ficar circulando por aí! Não é pra passear! É pra se cuidar! Ah, tô nervosa, se diz-me tão nervoso que... Eu não sei que eles não entendem! Não sei que parte eles não entendem! Se cada um fizesse a sua parte, tudo estaria diferente! Mas não, tem que aglomerar, né? Tem que fazer o aglomerar! Já não tá aglomerando tudo que chega! Já não tá tudo uma loucura! Já não tá a mídia tudo deixando nós afavorados! Ainda tem que se fazer de peco! De temoso! Ah, não! Eu falo mesmo, gente! Por favor! Vamos se cuidar! Passar o álcool gel! Abaça a mão! Toma banho! Passar vinagre se não tem álcool gel! Se protege! Tem tanta forma! E ficar com a água em casa! Ficar com o cu em casa uma vez! Ah, poxa, uma vez também! Que coisa! Hoje tô nervoso! Ush! Que Deus nos abençoe! Que eu não sei o que vai dar isso ainda!